Neste vídeo eu quero te mostrar uma planta que eu tenho certeza que você conhece, que você vai aprender a usar ela para você que tem problemas gástricos, empaixamento, inchaços, dores e muito mais, para você que é diabético e também para você que não é diabético. Eu sou o Patrick Rocha, eu sou fundador da Dr. Rocha, que é o maior portal de educação e saúde aqui pela internet. E o meu lema é, vamos espalhar saúde juntos. Então eu te peço agora, dá um like nesse vídeo, coloque esse link aqui nos grupos do WhatsApp, dá um pulinho lá no Facebook, no Instagram, no TikTok, tem conteúdo diário e exclusivo por lá. Eu faço lives também. Eu tenho também aqui a área de membros com conteúdo exclusivo. E sem perder tempo, que planta que é essa? E como é que usa essa planta? Eu vou te mostrar uns estudos também que comprovam que essa planta é excelente para a saúde, não só do diabético, mas para qualquer pessoa que quer ter os seus benefícios. além de ser uma planta super barata, você pode até ter em casa sem saber. Que planta que é essa? Vem comigo! As folhas de louro, que é a parte do louro que tem sido usada há séculos de diversas maneiras para dar odor e sabor aos alimentos. Inclusive a feijoada, pode ser usada em chás e até em compressas. Eles têm uma fragrância, têm um cheiro que é bastante agradável e as folhas frescas também têm sido usadas de forma medicinal e também as folhas secas também. Embora as folhas secas sejam muito mais usadas e você pode comprar em qualquer loja de ervas, supermercados e até na feira. Geralmente é muito fácil de encontrar. E essa é a melhor parte. Elas têm substâncias antioxidantes, têm efeitos anti-inflamatórios e até antimicrobianos que justificam esses efeitos benéficos que eu vou te mostrar nesse vídeo. Especialmente para doenças crônicas, como diabetes tipo 2, problemas digestivos e outros problemas que estão relacionados à idade. Muitas pessoas não fazem ideia dos diversos benefícios dessa planta tão popular no Brasil. E isso não é só para diabético não, viu? Serve também para qualquer pessoa. Primeiro, vamos começar pelos benefícios digestivos. Teve um estudo que foi realizado em 2004 que demonstrou que o chá das folhas de louro tem benefícios digestivos devido às suas propriedades carminativas. O que é isso? Isso significa que o inchaço, sabe aqueles gases arroto, má digestão, empachamento, eles são reduzidos. Isso acontece por conta dessas propriedades carminativas que elas relaxam os músculos lisos aqui do intestino para que tudo flua com mais facilidade. E também tem efeitos protetores gástricos, né? Aumentando aí a secreção gástrica de enzimas e também aumentando o muco no estômago de um modo que isso serve de proteção contra agressão, por exemplo, de alguns medicamentos ou até toxinas de alimentos industriais, alimentos processados que podem danificar a mucosa do estômago. Isso é muito ruim. Segundo, o chá das folhas de louro também é benéfico para alívio da dor porque tem propriedades anti-inflamatórias. Eu vou colocar um estudo na tela aqui, bastante interessante. Olha só que interessante. Ele tem sido usado para dores causadas por artrite, ou seja, inflamação das articulações e também outras dores, né? Que pode ser devido a causas reumáticas, outras causas também. Porque se você tem algum tipo de dor assim, serve demais utilizar esse chá em torces, distensões, também por contusões que são pancadas. Além de tomar o chá, você também pode usar ele de forma tópica, ou seja, você pode usar ele localmente na pele, sobre a área dolorida, aplicando uma compressa banhada aí com infusão com chás de louros. Eu vou te ensinar no final do vídeo, viu? Que você preparou previamente. Isso ajuda a aliviar a dor e ajuda a aliviar o desconforto nas articulações. Terceiro, benefícios respiratórios. Devido às suas propriedades mucolíticas e expectorantes, o chá de louro, ele ajuda a romper o catarro, ele ajuda a expulsar esse excesso de catarro do trato respiratório. Isso beneficia aí muito quem está nesses processos gripais, com tosse, com congestão nasal, sinusite, gripes, bronquite e até asma. E isso se deve às propriedades que são oncolíticas e expectorantes, e também devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas. Terceiro benefício, o chá de louro, ele é benéfico para a ansiedade e para o estresse. Isso ocorre por quê? Porque as folhas do louro contêm substâncias que facilitam o relaxamento do sistema nervoso central e também do nosso sistema muscular. A musculatura fica mais relaxada. O chá é usado também em aromaterapia. Quarto, o chá de louro pode ser benéfico para a dor de cabeça. Olha isso, esse alívio de dor de cabeça, ele ocorre devido às propriedades anti-inflamatórias e também relaxantes musculares, que eu já falei e até mostrei antes naquele estudo. Ele pode ser usado na forma de chá, mas também localmente. Como é que você usa? Quando você mergulha essa infusão de folhas, com gás ou com uma compressa, e você coloca nas laterais da cabeça, nas têmporas, onde está doendo mesmo. Pode fazer uma pequena massagem também, que já vai aliviar a dor que você sofre, principalmente dor de cabeça, inclusive enxaquecas. Ele também pode ser usado no pescoço ou nos ombros para aliviar dores, especificamente essas dores musculares. Tanto na forma do chá, como na forma de compressas, de infusão com folhas de louro. Quinto benefício, eu vou falar agora dos benefícios para a regulação dos níveis de glicose no sangue. Isso mesmo, para você que é diabético ou pré-diabético. Por que ele ajuda? Porque na diabetes tipo 2, ele ajuda a aumentar a sensibilidade à insulina, facilitando a entrada do açúcar nas células. Isso ajuda muito o açúcar a entrar mais facilmente dentro da célula, ajudando também a manter os níveis mais estáveis de glicose no sangue. Eu vou mostrar agora um estudo muito interessante aqui na tela. Olha só que interessante. Nesse estudo, foi observado na utilização de extratos moídos de folhas de louro na forma de cápsula de 1 a 3 gramas por dia, durante 30 dias, durante um mês, comparando com o grupo placebo, que é um grupo que não recebeu essas folhas, esse extrato. Isso mostrou melhorar os níveis de glicose no sangue nesses pacientes que consumiram as cápsulas com extrato de louro. Então, é muito importante te dizer que esses benefícios, eles só fazem sentido dentro de uma alimentação inteligente, dentro de uma alimentação de baixo carboidrato, rica em gorduras saudáveis, rica em proteínas de alto valor biológico. Então, vamos agora para a parte prática. Primeiro, como usar as folhas de louro? Existem muitas formas de você usar, mas a forma mais comum é a forma na culinária mesmo. Você cozinha, você usa como condimento. E tanto as folhas secas, como também as folhas frescas, elas podem ser usadas em sopas, em caldos, feijoada, ensopados, molhos, carnes, peixes, né? Todos esses alimentos aqui a gente conhece, frutos do mar também. Eles são apresentados, como eu disse, durante o cozimento. E no final, eles são retirados, eles não são comidos, né? Você não come a folha de louro ali na alimentação. Nesse caso, então, o benefício acaba sendo muito limitado, porque você tem pouco extrato da folha de louro depois que você cozinha. O principal benefício é feito através do chá de folhas de louro. É na forma de chá mesmo, você vai utilizar as folhas de louro. Aí você pode perguntar, Dr. Rocha, como é que eu faço para preparar? Você pica duas ou três folhas em uma xícara grande de água, 250 ml. Você aquece até ferver, espera cerca de dois minutinhos e deixa a infusão tampada ali por cerca de cinco minutos. Se você quiser adoçar com estévia ou eritritol, tá bom? Adóce e tome esse chá. E as compressas você pode aplicar diretamente na pele, nas áreas que estão doloridas. O que são as compressas? Você vai usar um tecido, um pano, pode ser até um pano de prato limpo ou gás, vai mergulhar em uma infusão de folhas de louro. Normalmente, você vai pegar essa infusão mais concentrada do que do chá, tá? Você pode colocar mais folhas ali, não para tomar, para fazer a compressa. E aí você faz a compressa, pega esse pano umedecido ali com o chá e coloca no lugar que você quer, tá bom? Aliviar a dor. Você coloca sobre aquela área dolorida, seja na cabeça, cerca de 15 minutos, 20 minutos, seja ali no joelho, seja no cotovelo, onde está doendo. Aí você vai ter os efeitos anti-inflamatórios locais, com o uso da compressa, podendo fazer várias vezes ao dia, sem problemas, na forma de banho, né? Na forma de banho relaxante com essas compressas aí, utilizando algumas folhas de louro na água da banheira, por exemplo, se você quiser, ou nas compressas, tá bom? Isso é muito importante você entender. Ele é usado na aromaterapia também, muito usado ultimamente, tendo aí um efeito relaxante e aliviando o estresse, além do efeito, né? Que a própria água quente ali da compressa tem no próprio corpo. Aí a última pergunta é, qual que é o melhor horário para você tomar o chá de louro? Para você ter os benefícios digestivos que eu falei, né? Melhorar esses inchaços, empaixamento, má digestão, tome pela manhã ou uma hora antes do almoço. Só que você também pode tomar aí a noitinha, uma xícara, uma hora antes de dormir, para ter os efeitos relaxantes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Você já usa aí as folhas de louro? Se não usa, faça usar. Dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal. E se você quer aprender mais sobre como controlar a diabetes de forma simples e definitiva, eu te convido agora para se tornar membro do meu canal. E para fazer isso, basta clicar aqui em Seja Membro, tá bom? Você vai ter acesso a todo o material que eu tenho especial aqui para assinantes, se tornando membro. E com isso você vai ter o quê? Vídeos exclusivos para quem é membro, um mini curso baseado na metodologia do diabetes controlada, onde eu te ensino passo a passo. E eu também vou fazer transmissões ao vivo, exclusivas, apenas para quem for membro, tirarem dúvidas diretamente comigo. Então é isso, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá!